Oi gente, eu sou a Glace da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciante e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda, não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia, verifique se você realmente é inscrito no canal. E ó, meus amores, vamos curtir o vídeo, vamos dar like no vídeo, porque o like de vocês é o pagamento da artesã, tá? Eu sempre peço aqui a vocês que utilizem os comentários para críticas, sugestões, elogios, tudo o que vocês quiserem se comunicar comigo, tá? Para vocês interagirem mais com o canal. Eu leio todos, é claro que como só sou eu, eu sou uma só e eu levo um pouquinho de tempo, mas tenham paciência. Então é assim, a aula de hoje é uma sugestão que partiu de uma dúvida de uma inscrita aqui do canal, que é Aldenaí Junqueira, tá? Aldenaí, obrigada pela dúvida que você, né, mostrou que era uma dúvida. Através da sua dúvida, eu encarei como uma sugestão de aula, porque a dúvida de uma pode ser a dúvida de várias, né? E para explicar, só escrevendo, não ia dar certo. Então, resolvi fazer uma aula. A Aldenaí, ela comprou uma máquina igual a minha, e ela falou que veio uma chavinha, uma chavinha torta. Essa chavinha torta, Aldenaí, é esse aparejinho aqui, não é? Porque não tem foto nos comentários, né? Mas eu deduzo que é isso aqui, que é a única chavinha torta que vem nos acessórios dessa máquina. Isso aqui é uma ferramenta muito útil na costura criativa, em qualquer costura que você vai fazer. O nome dessa ferramenta aqui é guia de costura, tá? É um guia de costura super fácil de fazer. Se na sua máquina veio ele, é porque ela tem onde colocar, né? Que ela suporta ele. Mas a maioria das máquinas domésticas que você adquiriu, que você comprou, sei lá, de uns 15 anos para cá, ela vem com suporte para essa guia aqui, tá? A aula de hoje é a respeito de como costurar costuras retas. E esse guia aqui, gente, é maravilhoso. Você vai aprender a fazer uma costura com a margem que você quiser, retinha. Deixa eu te... Não tirei aqui os... Ó, tá? Você vai aprender a fazer um matelassé com a costura retinha também. Você com essa ferramenta aqui, você vai fazer costuras circulares com a margem perfeita, tá? Então, ela é muito útil. Se na sua máquina não veio... Agora, durante as explicações, eu mostro onde é o suporte de colocar. Você verifica se a sua máquina tem. Se a sua máquina tiver, compre, tá? Porque às vezes você comprou uma máquina usada e ela não vem com os acessórios. Esse acessório aqui é bem útil. Ele é baratinho, gente. Ele não chega a 10 reais. Você encontra ele nas lojas que vendem acessório pra máquina. Até nas lojas que consertam máquina, eles vendem esse acessório aqui, tá? É o guia de costura. Eu espero que vocês gostem da aula. Ela foi feita com muito carinho, pensando em vocês, tá? Se você tá iniciando, não conhece esse aparelhinho aqui, ó. Ele é tudo de bom. E vocês vão ver. Agora eu vou fazer várias costuras e eu vou procurar sempre utilizar ele. pra que vocês comecem, através do hábito de visualizar eu utilizando, vocês comecem a entender o mecanismo. Beijo, beijo. Vamos trabalhar, minha. Então, Adenaí, você me perguntou pra que servia essa chavinha aqui. Isso aqui não é uma chavinha. É um guia de costura. E é muito útil, tá? Esse vídeo, Adenaí, é justamente pra você. Pra mostrar pra você como utilizar. Ele é vendido também separadamente. Ele vem na maioria das máquinas. Quando você compra uma máquina, geralmente ele vem como um dos acessórios. Mas, porque eles querem divulgar esse tipo de acessório. Mas, a maioria das pessoas, quando ele vem, deixam ele de canto. Acabam não utilizando. E eu vou falar. Ele é ótimo pra ser utilizado na costura criativa. Ele é feito especificamente pensando naquela pessoa que quer fazer uma costura reta, tá? Uma costura com uma margem certa. E pra facilitar o seu trabalho. Facilitar o nosso trabalho. Então, gente, olha aqui. Toda máquina tem esse pezinho aqui, ó. Que é o pezinho onde encaixa o calcador, tá? É esse pezinho aqui. Que tem essa alavanquinha aqui. Aqui em cima, tem uma borrachinha preta. E um ferrinho segurando ela. Tá? Aqui. O nosso... A nossa chavinha. Nossa chavinha não. O nosso guia de costura. Ó. O nosso guia de costura, ele vai ser encaixado aqui. Você olhando, você não enxerga. Mas, aqui tem um buraquinho. E é só forçar um pouquinho, tá, gente? Ó. Força um pouquinho que ele vai entrar. É um buraquinho que tem aqui do lado, ó. Essa borrachinha é justamente pra segurar o ferrinho no lugar, tá? Porque senão, quando você estiver costurando, se ele ficar frouxo, o que que vai acontecer? Ele vai soltar, né? É só dar uma firmadinha e empurrar. E aqui, você vai regular aonde você quer que fique essa partezinha aqui. Porque ao abaixar, ó. Tá vendo? Ele vai encostar aonde você quer. Aí, você vai ter que medir. Beleza? Então, gente. Eu não sei como é a máquina de costura de vocês. Mas, essa minha aqui é assim de Facilita Pro. É... 20... 32, né? 44 e 32. Então, ela tem as marcações aqui. E tem... Essa... Do lado dessas marcações, ela tem a numeração dos centímetros. Por exemplo, aqui é 2. Aqui é 2,5. Mas, vamos... Mesmo tendo ou não tendo, o ideal é você regular o seu... A sua guia de costura, que já está aqui. Que nós já colocamos. Tá vendo? E a melhor forma de regular é a seguinte. Vamos... Faz de conta que eu quero uma margem de costura de 1,5 centímetro, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou abaixar... Primeira coisa que eu vou fazer é abaixar a minha agulha. A agulha tem que estar central, centralizada, tá? Tem que estar no meio. Ajeitei a minha agulha. Coloquei aqui, ó... A minha... A minha fita métrica. Eu vou colocar a minha fita métrica aqui, ó... Encostadinha na beiradinha da agulha. Aí, abaixo o meu calcador. Abaixei o meu calcador. Agora, eu vou empurrar... Deixa eu fazer de forma que vocês vejam. Eu vou empurrar esse meu guia de costura aqui, ó... Na margem de 1,5 centímetro. Aí, assim, ele vai estar aqui, ó... Encostadinho no 1,5 centímetro, tá? Aí, agora, eu posso levantar o calcador e tirar isso aqui. Eu sei que ele está estabilizado. Vou levantar aqui a agulha. Em 1,5 centímetro. Eu sei que quando eu costurar, a margenzinha vai ficar em 1,5 centímetro. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que estabilizar. O meu tecido, ele tem que ficar aqui, ó... Do lado... Ó... Do lado da... Deixa eu pegar aqui uma caneta pra mostrar pra vocês. Ó... O meu tecido, ele tem que ficar aqui, ó... Do ladinho... Da guia, tá? Aí, eu abaixo, ó... Tá vendo que a guia tá aqui, ó... Do ladinho, na beiradinha do tecido. Quando a gente for costurar, não é pra costurar olhando pra agulha. É pra você costurar olhando pra cá, ó... Você vai ter que ficar costurando olhando pra guia. Porque é a guia que vai te dar o... A margem certa. Ó... Sempre... Olhando pra guia... A guia tem que tá na beiradinha do tecido, tá? Beleza? Levantou. Ó como é que fica fácil. Então, durante toda a costura, vai ser uma... Uma margem... Ó... Uma margem de um centímetro e meio. Tá? Certinho. Aí, é assim, gente. Essa... Essa guia, ela não serve só pra você costurar, fazer costuras retas. Ela é ótima pra nos auxiliar também nas costuras arredondadas. Tem aqui um círculo, tá? E nós vamos costurar nesse círculo. Primeira coisa que nós vamos fazer é organizar a nossa... Eu vou mudar. Eu vou... Nós vamos fazer uma margem de dois centímetros e meio, tá? Então, vou fazer o quê? Vou... Abaixei a minha agulha aqui no centro. Ó... Dois centímetros e meio. No dois centímetros e meio, eu vou segurar aqui, ó... A minha... O meu pezinho calcador. Aí, segurei ele aqui. Dois centímetros e meio, tá? E aqui eu vou... Empurrar o meu... A minha guia, tá vendo? Até a margem de dois centímetros e meio, ó. Tá aqui encostadinho. Eu sei que da agulha até aqui... Eu tenho dois centímetros e meio. Agora sim, eu posso levantar o meu pezinho calcador. E vamos começar a nossa costura. O princípio é o mesmo, tá? O princípio da costura é o mesmo. Nós vamos começar a costurar e... A beiradinha do tecido vai estar... Encostada, ó. A beiradinha do tecido vai estar encostada na guia. Beleza? O princípio é sempre o mesmo. E vocês vão ver como é fácil. Olha aqui, gente. Como é que fica... Olha. Como é que fica perfeitinho, tá? A margem fica perfeita de dois centímetros e meio. Vamos supor que você queira fazer um matelassê. E o matelassê é assim, ó. Arredondado. Matelassê é o quê? São costuras que cruzam o tecido. O matelassê é arredondado. Vamos fazer aqui, ó. Então, se for de dois centímetros e meio mesmo, você vai fazer o quê? Você vai abaixar, ó. Você vai abaixar o seu tecido e a guia vai abaixar aqui, ó. Em cima dessa linha da costura. Tá? Deixa eu aumentar pra vocês verem direito. Ó. A guia tá aqui, ó. Encostadinha na costura anterior. E nós vamos costurar sempre mantendo a guia encostada na costura. Ó. Olha, sempre pra guia. Quando a gente faz o matelassê, que o matelassê é uma técnica bem legal de estruturação do tecido, que são linhas que cruzam um tecido pra que, na hora de fazer o acabamento dele, a estruturação dele, né? A gente geralmente usa a manta e usa três tecidos, no caso. O tecido principal, a manta e o forro. Faz um sanduíche, né? Com esses três tecidos. O matelassê são costuras que acontecem no centro desse tecido. Então, é assim, gente. Geralmente, o que a gente faz? A gente faz uma linha no meio e depois a gente perde o maior tempo riscando todo o tecido pra costurar em cima daquela linha, né? Que é a margem do matelassê. Aqui, nesse caso, o que a gente faria? Ó. Tá aqui. Eu fiz uma linha só, cruzando de quina a quina, esse quadrado. e nós vamos costurar em cima em cima da linha, tá? Do risco. Pronto. Tá aqui. Costuramos em cima da linha, tá? Então, é assim, gente. Se nós... Nós vamos costurar Se nós queremos... É... Eu vou continuar com dois centímetros e meio, tá? Pra... Pra mostrar pra vocês. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar essa linha que nós costuramos ela rente, ó... Rente ao... Ao guia da costura. Tá vendo aqui? O guia da costura tá praticamente em cima da linha. E nós vamos fazer a nossa costura até o final tendo sempre o guia de costura em cima da linha. E aí, gente, ó... vai ter os riscos certinhos, tá? 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 e ó, fica certinho aqui Música Música